Tobias, estás a levar muito a sério o trabalho medieval Esses saltos são da tua mãe? Isto, seu troglodita rústico, vai fazer com que eu atraia a bela Penny para ser meu par Como está, bela donzela? Lindescolas Oh, obrigado Não achas que foi irónica? Não foi nada Claro que fui Olá, Gumball Queria pedir-te desculpa por causa de ontem Ontem? O que é que se passou? Oh, já pois, tu vinhas fazer o trabalho medieval comigo mas não vieste Pfff, nem reparei, estava tão ocupado A sério? Mas o meu pai disse que ligaste lá para casa até às quatro da manhã Pfff, pode ter sido outra pessoa, ninguém atendeu, não têm como saber se era eu Olha, agora não posso falar Porquê? Estás a tentar deitar fora o polegar ou assim? Não, é o meu pai Ele não quer que eu ande contigo Quer que eu arranje outro par para este trabalho medieval Acordo que não estou Vem, tem a ver Hum? Até logo Oh, olá, Sr. Fitzgerald Acho que ontem começámos com o pé esquerdo, se quiser não... Uau, uau, estas coisas são tão frágeis, não são? Vou só por como estava Deixe-me só Experimentar assim, talvez um bocado... Pelo menos sabemos que funciona Watterson, afasta-te do meu carro e afasta-te da minha filha Posso dizer só uma coisa? Não! Mas... Deixa lá, vais passar no trabalho medieval, tu sabes o livro de Cor? Mas eu... eu aprendi tudo por ela Foi uma perda de tempo, o pai dela odeia-te! Oh, por favor, não soa assim tão mal!